Música Obrigado As duas eram chamadas casas dos oitis Casas dos oitis E as duas eram usadas para a tortura Inclusive o pessoal que fazia a tortura A tropa não se envolvia Isso é muito comum Na verdade a tortura Entravam por ali, a entrada era aqui Entravam, vinham aqui Mas a tropa, o pessoal que torturava Não ficava aquartelado aqui? Eles vinham de fora? Não, vinham fazer a tortura e voltavam Eles vinham de barco Ou por ali Ou por ali Eu estou vendo o pessoal para ter cuidado Eu não estive para você Não Pode cair na cabeça Essa é a pior que a casa azul Cuidado que essa casa está no precário Então vamos lá A senhora lembrou Eu lembrei Porque a senhora ficou muito emocionada Eu vi Eu estou bem Eu lembrei da minha Agora o Luiz Carlos e o outro Como é que foi? O que aconteceu? A senhora entrou aqui e a senhora se lembra de ter sido procurada? Exatamente nesse lugar Eu fiquei parada exatamente aqui E eles formaram um círculo Todos eles Eram vários homens E aí Porrada com menos Jogando com arco Jogando com o outro E eu escutando o Luiz Carlos e o Thiago Também sendo procurados Na sala do lado Eu não sou Não me lembro se a Ana foi aqui nessa sala Ou se foi na outra E que tipo de tortura? A senhora se lembra? Se a senhora foi falar Foi agressões Sim, agressões Jogar para lá Jogar para cá Choque elétrico Ah, tinha choque elétrico? Tinha Tinha um telefone E um deles A senhora tirava a roupa aqui dentro já? Ou quando a senhora Chegava aqui Eu mandava tirar a roupa E aí ficava nu E aí E aí os caras começavam a passar a mão No corpo da gente Falando Como que uma branca Vai ficar casada com um preto Que não sei o que Foi isso A primeira coisa A gente ficava sem roupa A gente só chamava de puta De palavrão De palavrão Você virava um nada Tinha um soldado aqui da ilha Que eu acho que o nome dele Era Sérgio Que foi uma pessoa Que me agrediu E que me ameaçava sexualmente O tempo todo Inclusive até quase no meu julgamento Ele foi até na auditoria atrás de mim Estava um presente Estava aqui o Maico O tal do doutor Claudio Que o inspetor Sulimar Tinha um outro Que eu não me lembro quem Eram vários homens Me ameaçando o tempo todo E aí fazia uma Uma interrogatória Tinha uma máquina de dar choque Que eu não sei por onde Era um telefone Era um telefone E era um telefone Vem essa sala mesmo Tinha a palmatória E uma toalha molhada Eu lembrei até depois Fiquei no caso Eu não sei que eu sou muito clara Eu não fiquei tão marcada assim E eles batiam para a toalha molhada Mas por que eles tinham esse cuidado? Porque estava começando Porque por exemplo Eu vim para cá Antes de você Para essa salinha Eles quebraram meu braço Em três lugares Com a palmatória Com a palmatória? Eu acho que eles começaram A bater com a toalha molhada Porque eu tive que ficar instalada Mas eu aparei em palmatória também Aí dava problema? Por que? Porque aí na visita Não, por exemplo Quando vieram os jornalistas Todas as fotos que apareciam Com o braço entalado Foi tempos depois Não sei Eu acho que eles tinham Mas eles ainda não tinham Eles traziam um grupo Para ser torturado Eu vim sozinha Vinha um grupo de torturadores Eu sei Mas aí o grupo Porque a senhora falou Que quando estava sendo torturada Estavam ouvindo Ela estava ouvindo alguém Mas eu não vim junto com eles Eles vieram depois E eles ficaram Eu não me lembro Se eles estavam nessa sala Ou era Ou nessa casinha Ele lá Tinha uma outra casinha Igualzinha a essa E também dava para ouvir Daquilo Os gritos de lá Vocês tem noção De quanto tempo durava Uma receita conversa? Não sei Virava o dia Eu acho que ele ficava o dia inteiro Voltava para lá de noite Depois de um dia Porque a informação dele É que o pessoal que torturava Não estava quartelado aqui Eles vinham só para fazer A gente via o carro Que torturava Levava de volta Trazinha A produção da família Foi assim Eu levava a gente para o cinema Eu sei que a sala era desse tamanho mesmo Porque eles me jogavam em todas as paredes E eu chegava rápido lá Então não podia ser muito alto E agora essa casa é muito esquisita Porque ela tem esses diferentes eventos Todos eram usados para torturamento Eu tinha uma mesa com telefone em cima Aqui então Para mim tinha uma mesa Com telefone em cima e uma cadeira Não tinha moda Não tinha uma mesa Mas isso também não... É, não é, não é, não é nada E fora, fora, quer dizer, vocês falavam de palmatória, de choque Alcântese Como é que tinha uma mesa com telefone? Não tinha uma mesa com telefone Não tinha uma mesa com telefone para ver ele reconhecendo o terceiro Jamar, que até então ele estava com um documento com outro nome, nem carteira de edição, carteira de estudantes, mas não importa. E eles estavam preocupados que ele fosse trocado pelos americanos, né? E descobriram, e aí ele reconheceu o seu Jamar, e todo mundo foi trazido do processo para ver ele reconhecendo, para fazer com que a gente abrisse mais coisas. E até então a gente estava reconhecendo muito pouca coisa, né? E aí agora eu não me lembro, se ele estava sentado no chão, o pau de arara era visível para nós, foi mostrado. O colega disse que havia um pau de arara aqui na casa do lado. É, agora a casa era tão caída aos pedaços como essa. Porque o senhor foi o primeiro que mencionou a ponta dos oitiços, que é lá, o senhor estava com a memória boa. O resto é alojamento. O senhor se lembra de que estava aqui? Sim, claro. Eu e o Thiago Andrade. E o que que agora? Escreva como é que... Não, cheio de tudo. Na realidade, eu levei apenas uns solavancos. Aqui? Aqui. Porque eu estava em outra sala. Eu estava lá em cima, na sala do comando, sendo interrogado pelo Mike. E o Thiago estava aqui nessa sala, sendo interrogado pelo Gutenberg e Samuel, mais o Solimar. O Cláudio também. O Cláudio e o Solimar. Que são... Solimar. O Cláudio Federal do Paraná. E Solimar, que era a gente do Dóxia, aqui do Rio de Janeiro. E aí eles me trouxeram para dizerem para mim o que ia acontecer comigo, o que estava acontecendo com o Thiago. O que que estava acontecendo com o Thiago? O Thiago já tinha sido, estava largado assim, ainda sem sair do pau de arara, meio encolhido em posição fetal, todo o nosso cara. Ele disse que desmaiou. Foi nessa época que ele desmaiou. Eu acho que ele desmaiou, aí o Cláudio veio e deu assistência a ele. E deu assistência a ele. E aí me tiraram logo. Eles iriam me mostrar o que ia acontecer comigo. Eles não me torturaram naquele momento. Era só para uma tortura psicológica. Se torturaram. Não me torturaram fisicamente naquele momento. Não me torturaram fisicamente. Eles não me torturaram fisicamente em outro lugar depois? Sim, eu, Thiago, Zilele Ronstapas, na Polícia Federal, em outro lugar, em outra polícia, na Praça 15. Nós ficamos lá sete dias. Eu, Zilele, Thiago e o Galiza. E um infiltrado, o Vanderbilt, o Pinheiro dos Santos, que está amnistiado hoje pela Comissão Nacional de Amnistia, recebeu uma parcela de atrasados e hoje tem uma prestação mensal. Eu já conversei com o Paulo Abrão sobre isso, já encarnei, inclusive, uma documentação, pedi apoio de todos os companheiros que conheceram ele, que passaram, porque ele ficou preso aqui conosco, no pavilhão dele das Flores. E está lá o processo dele em análise, quer dizer, já está amnistiado e agora estão em investigação na Comissão Nacional de Amnistia.